Começa agora o vlog da Karen Rumo a Maracanãú Roda a vinheta Ai, cuida cuida Não vê que já está aqui Já está aqui nos preparando Olha aí, o nome é o nome Peraí que eu vou virar a câmera Pra mostrar o vlog Vlog começando aqui Rumo a Maracanãú Primeiro vlog da Karen Coração Nordestino Tá gostando, amada? Olha a duplinha Várias juplinhas aqui Várias juplinhas Várias juplinhas Menino é muito casal Aqui é um casal também, fechou Um tchau pro vlog Primeiro vlog da Karen Acompanhando a apresentação Aqui na Jara Ela é muito pronta Aqui também mais uma duplinha Vamos aqui Vamos entrevistar o noivo Ficou em último lugar em Mossoró Olha o que você está achando Mostra a lente Eu trouxe a lente hoje Né, querido? Olha Duplinha também, né? Amei Está com a camisa do primeiro figurino É longe E a gente está indo para onde? Maracanãú Percebeu um fumo longe hoje O fumo hoje é longe E aí eu vou mostrar para vocês Manda roda a vinheta Manda roda a vinheta Manda roda a vinheta Rola a vinheta Ei, acorde Chegou Ganhou Corpinho E aí, bebê Olha É porque está gelando Muita Está pingando Fui sorteado, viu? Vai, beija Não sei não, viu? Está dando muita água aqui Volta a vinheta Bom dia A gente acabou de chegar em Maracanãú Mostrando aqui Princípio sagrado Está florescendo Olha aí a girafinha dela, Abraão Cadê? A girafinha da chuva Olha ela, vi Mas ela é boa e tem público Eles trouxeram uns instintos aqui, ó Todas com a boca muito podre Né, todo mundo com a boca podre Todas com a boca podre Olha lá, hein? Você vai ser preso pelo conselho e tutelar, viu? Está doido, né? Corpinho já aqui, ó Belíssimo Acordaram Não falem, viu? Senão a gente quer ir para trás Menina, já estou encuidinha aqui, ó Mostra sua cara, Miriam Chegamos em Maracanãú Já estamos aqui organizando as coisas Para já ter a apresentação Né, cenário chegando Tudo já se organizando Ela já abriu Na arquibancadinha Bem, nós, olha Olha, mulher, olha Olha, olha, olha Achando as coisas Está uma briga para ver quem fica Quem vai Quem fica, quem vai Isso é um viado, viu, gente? Não parece não, mas é Vlog Hoje tem vlog Olha, elas estão tão corajosas Para dançar, né? Está nervosa, mãe Nunca pisaste numa quadra dessa, né? Está nervosinha ela Não Ah, está Atriz Nós estávamos em casa Tem coisa pior do que fazer em casa Certo? Eles vão começar a plantar E a gente vai nos cantar Seja feita a vossa vontade Assim a terra como nos céus O pão nosso em cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair a tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita são nós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Orai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santo anjo do Senhor Meu genoso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarde, me confere, me ilumine Amém 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 Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Continuando nosso vlog Olha quem chaca Bicho sabe assim 2022 quando eu fui de Karen Que eu tenho ódio Até hoje que ninguém disse que Karen era feia E deixaram eu ir Ela tá revoltada Que ela falou Não ganha no cachorro Gente, bicho, ela tá revoltada Tem uns pratinhos ali Eu sou tudo cansado Eu sou tudo cansado Que ela foi salveado Eu sou tudo cansado Eu tenho uma história para vocês, uma história que eu vi por essa jornada De um povo que precisava comer e que puxa o vazio, não se para nada De um povo que precisava comer e que puxa o vazio Brasil, secreto ao forte que consome E os filhos do madeira folhe Não tem a esperança em seu canal Não tem a esperança em seu canal A sua porta e o velho, para os três, nossa voz, não é? É o que você falou! Milão e tal! Receba a nossa Bahia da Portura! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL